Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao canal quem está aqui pela primeira vez. Eu me chamo Vanessa e já quero convidar quem não for inscrito a se inscrever ativando o sininho de notificações pra fazer parte do nosso canal e não perder nenhum vídeo que eu vier a postar aqui, tá bom? Nesse vídeo, então, vamos fazer um tapete de crochê redondo, o modelo que vocês viram aí no início do vídeo. E se vocês gostarem do vídeo, deixa o like pra eu saber e compartilhe com todo mundo. E quem quiser seguir o canal nas redes sociais, os links estão aqui na descrição, inclusive o link do grupo do Facebook. Lá vocês podem postar todo tipo de artesanato, fotos, ideias, vídeos, ok? Agora sim, vamos para o passo a passo do nosso tapete. Pra confeccionar esse tapete, eu trabalhei com barbante número 8, usei uma agulha de 4mm e uma tesoura. Inicie o tapete com o anel mágico. Se você não sabe fazer o anel mágico, tá passando aqui no card o vídeo onde eu ensino a fazer com detalhes, tá? Então, aqui, depois do anel mágico, eu vou contar esse nozinho dele como a primeira correntinha. E faço mais duas, totalizando três e formando aqui o primeiro ponto alto. E agora, eu vou trabalhando aqui dentro do anel mágico pontos altos. Então, eu faço aqui um ponto alto e contando aqui com as correntinhas que subimos, já temos dois. E sigo aqui, fazendo pontos altos. Agora, eu tenho três e vou trabalhando assim até ficar com o total de 12 pontos altos. Feito os meus 12 pontos altos, venho aqui e conto uma, duas, três. Na terceira correntinha aqui do primeiro ponto alto que fizemos, vamos fechar com um ponto baixíssimo. E aí, eu fecho totalmente aqui o anel. E finalizamos a primeira volta. Inicie a segunda volta subindo três correntinhas para formar um ponto alto. E aqui no mesmo lugar, faço um ponto alto. Então, eu fiquei com dois pontos altos sobre um ponto de base. Agora, eu faço uma correntinha de separação. Venho no próximo ponto de base e sobre ele, trabalho dois pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Próximo ponto de base, trabalho dois pontos altos. E sigo por toda a volta, trabalhando com esse padrão. Fazendo dois pontos altos sobre cada ponto de base. E entre essas duplas de pontos, faço uma correntinha de separação. Quando chegar aqui no final, depois de fazer a última correntinha de separação, fecho com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Prontinho. Finalizada a segunda volta, inicio a terceira com três correntinhas aqui, formando um ponto alto. Venho no ponto de base à frente e sobre ele, trabalho dois pontos altos. Fiquei aqui, então, com um grupinho de três pontos altos. Faço uma correntinha de separação, venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto sobre ele. Laço meu fio, venho aqui no próximo e faço dois pontos altos. Então, vou ficar aqui com mais um grupinho de três pontos altos. Faço uma correntinha de separação, venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, faço dois pontos altos. Então, vamos ficar aqui com um grupinho de três pontos altos separados por uma correntinha, que vai ficar correntinha sobre correntinha, já que estamos trabalhando os pontos altos sobre os pontos altos. Então, vou seguir por toda a volta com esse padrão aqui, fazendo os grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. E quando chegar aqui no final, após a última correntinha de separação, fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Finalizada aqui a nossa terceira volta, agora vamos iniciar a quarta, subindo três correntinhas. E aí, eu faço aqui no próximo ponto, um ponto alto e sobre o próximo, dois pontos altos. Então, eu fiquei com um grupinho aqui de quatro pontos altos. Então, aqui na quarta volta, vamos ficar com grupinhos de quatro pontos altos. E agora, eu já quero dar uma explicação pra vocês, pra esse vídeo já ficar mais curto e facilitar o nosso trabalho. Nós vamos seguir trabalhando com esse padrão até a décima primeira volta. Então, o padrão é o seguinte, sobre os grupos, vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. E no último ponto do grupo, eu faço dois, igual a gente fez aqui. E uma correntinha de separação, sempre uma correntinha de separação entre os grupos. Então, aqui ó, na quarta volta, quatro pontos altos. Fiz a correntinha, venho aqui no próximo grupo, um ponto alto aqui para cada ponto de base. E sobre aqui, o último ponto do grupo, faço dois pontos altos. E aí, a correntinha de separação. Então, vamos trabalhar com esse padrão até a décima primeira volta. Então, se aqui na quarta carreira eu tenho grupos de quatro pontos altos, na quinta vai ser de cinco, na sexta de seis, na sétima de sete, na oitava de oito, na nona de nove, na décima de dez, e na décima primeira de onze pontos altos em cada grupo. E sempre separando os grupos com uma correntinha. Então, vou seguir aqui até a minha décima primeira volta e retorno com vocês. Voltei, pessoal, e olha só. Essa aqui é a volta número onze. Depois dela, eu segui trabalhando mais essas duas voltas, seguindo o mesmo padrão. Então, aqui na volta doze, fiquei com doze pontos altos em cada grupo. E aqui na treze, fiquei com treze pontos altos em cada grupo. E fazendo aqui uma correntinha nas separações. Tá? Então, é só seguir e fazer mais essas duas carreiras do mesmo jeito que estávamos trabalhando anteriormente, tá? E aí, se você estiver trabalhando com o barbante número seis, é claro que o seu tapete vai ficar menor. Aí, você pode seguir trabalhando com esse mesmo padrão por mais voltas até ficar do tamanho que você quiser. E se você está trabalhando com o fio oito e quer que ele fique maior, a mesma coisa. Pode fazer mais voltas seguindo esse padrão. Só recomendo que vocês façam um número ímpar de voltas, tá? Que nem, por exemplo, aqui. Eu trabalhei até a volta quinze. Vocês podem trabalhar até a volta dezessete, dezenove, vinte e um e assim por diante. Pra que depois, na hora de fazer a parte do acabamento, dê certinho, tá? Bom, então, finalizada a volta quinze, vamos iniciar a volta dezesseis caminhando aqui para o intervalo aqui entre o primeiro e o segundo ponto alto do grupo e faço um ponto baixíssimo. E subo três correntinhas para formar o primeiro ponto alto. Faço mais duas correntinhas para ficar como correntinhas de separação. Agora, eu vou pular o próximo ponto alto e o próximo. E aqui, no meio, olha só, depois de pular dois pontos altos, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Pulo novamente mais dois pontos altos. E aqui, no espaço, no intervalo entre os pontos, faço outro ponto alto. Duas correntinhas de separação. Pulo mais dois pontos altos. E aqui, entre os pontos, faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Pulo mais dois. Aqui no espaço, faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Pulo dois pontos altos. No espaço aqui, entre eles, a frente, faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E agora, eu venho aqui no último ponto do grupo. E agora, sobre ele, eu faço mais um ponto alto. Então, veja só, veja que aqui dentro dos espaços, ficamos aqui dentro, entre os pontos, com dois pontos aqui embaixo. Olha só, dois aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui, e apenas um aqui no último. Ficamos, então, com um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos de duas correntinhas, tá? E aí, vamos seguir. Faço aqui, duas correntinhas. Venho para o próximo grupo. Pulo aqui o primeiro ponto alto. Aqui, entre o primeiro e o segundo, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo aqui dois pontos altos. Venho entre os pontos. Dois pontos altos. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos. E aqui, no espaço, a seguir, faço dois pontos altos. Aliás, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo os dois pontos à frente. Venho aqui entre os pontos e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos. No espaço, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos. No espaço, faço um ponto alto. Duas correntinhas. E aí, venho aqui no último. E sobre ele, faço um ponto alto. E vamos ficando assim. Com espacinhos. Com intervalos de duas correntinhas. E vamos seguir trabalhando com esse padrão por toda a volta. Terminando a volta 14, ficamos assim, então. E eu fiquei aqui com um total de 84 espacinhos, tá? 84 intervalos aqui de duas correntes. Aí, pessoal, no trabalho de vocês, é necessário que dê um número par, tá? Então, se no caso aí vocês fizeram e dê um número ímpar, aí vocês façam aí um ajuste pra poder ficar com uma quantidade par pra dar certo, tá bom? Aí, aqui só faltou fazer as duas correntinhas. E contar um, dois, três. Na terceira correntinha, fechar com ponto baixíssimo para encerrar, ok? Para iniciar a volta de número 15, caminho para o espaço à frente com um ponto baixíssimo. Então, subo três correntinhas para formar um ponto alto e aqui dentro ainda trabalho um ponto alto. Faço duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Fiquei, então, aqui com um leque de dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Agora, pulo espaço à frente no próximo, repito o leque, fazendo dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Pulo espaço à frente no próximo, repito o leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E vamos seguir trabalhando dessa forma por toda a nossa volta. E aí, quando eu chegar lá no final, é só fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Finalizada a nossa décima quinta volta, inicio a décima sexta caminhando para o ponto à frente com um ponto baixíssimo. E para o espacinho aqui do leque com outro ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, formando um ponto alto, faço mais um ponto alto, duas correntes e mais dois pontos altos. E assim, vamos ficar com um leque sobre o leque. Agora, eu faço uma correntinha de separação, venho para o próximo leque e dentro dele trabalho outro leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, vamos trabalhar por toda essa volta com esse padrão. Fazendo dentro de cada leque, outro leque com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E uma correntinha de separação entre os leques. Quando chegar no final, após fazer a última correntinha de separação, fecho com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Finalizada aqui a volta número 16, para iniciar a 17, caminho para o ponto à frente com um ponto baixíssimo. E para o espaço de duas correntes com mais um ponto baixíssimo. Faço três correntinhas para formar um ponto alto e faço mais um ponto alto aqui dentro do espaço. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. E novamente, ficamos com leque sobre leque. Agora, venho aqui na correntinha e faço um ponto baixíssimo, ficando dessa maneira. Venho agora para o leque à frente e repito outro leque. De dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Agora, venho na correntinha à frente e faço um ponto baixo. E vamos seguir por toda a volta trabalhando dessa maneira. Dentro de cada leque, repito um leque e sobre as correntinhas faço um ponto baixo. Quando chegar aqui no final, é só fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Finalizada a volta 17, estamos assim. Iniciamos a volta 18, caminhando para o ponto à frente com um ponto baixíssimo. E para dentro do leque, com outro ponto baixíssimo. Três correntinhas para formar o primeiro ponto alto. E aqui dentro faço mais um ponto alto. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Assim, vamos ficar com um leque sobre o leque. Assim. Agora, eu faço uma correntinha de separação e faço um leque dentro do próximo leque. Em seguida, uma correntinha. E por toda a volta, vamos trabalhar com esse padrão. Leque sobre leque, separados por uma correntinha. E no final, fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Finalizada a 17ª volta, inicio a 18ª e última volta, caminhando para o ponto alto à frente com um ponto baixíssimo. E para aqui o espaço de correntes com mais um ponto baixíssimo. Agora, eu faço três correntinhas para formar um ponto alto. E faço mais um ponto alto, mais um ponto alto aqui dentro do mesmo espaço. Agora, faço três correntinhas. Venho aqui, insiro a agulha nessas duas cordinhas. Laço o fio e busco uma laçada. Fiquei com duas na agulha. Busco outra laçada e passo por dentro das duas. Fiz aqui um picô. Agora, faço mais dois pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Prontinho, agora eu faço uma correntinha. Venho aqui entre os leques onde a gente fez uma correntinha de separação e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha novamente e venho para o leque e repito. Dois pontos altos. Três correntinhas e faço aqui um picô. E mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Uma correntinha, venho aqui no espaço de corrente e faço um ponto baixo. Mais uma correntinha. E vou seguir trabalhando com este padrão por toda a volta. Fazendo dentro dos leques, dois pontos altos, um picô e dois pontos altos. Em seguida, uma correntinha. Um ponto baixo aqui no espaço de corrente. E mais uma correntinha. Quando chegar no final, é só fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E fazer os arremates. Então, eu vou finalizar aqui a minha peça e volto com o resultado final para mostrar para vocês. Bom pessoal, então esse é o resultado final. Muito fácil de fazer, vocês viram aí. Pode usar como tapete, centro de mesa ou suplá. É só mudar aí a espessura do barbante e aumentar ou diminuir as voltas da parte da base, como eu expliquei no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau!